E dá para o Atlético ir lá em volta a campo amanhã. O Atlético volta pelo Campeonato Brasileiro para defender a invencibilidade e também se manter na briga pelas posições lá de cima. E o adversário vai ser o Bragantino, né? Um time ali que causa boas recordações ao torcedor atleticano. Um adversário para lá de conhecido, que já sofreu com o Atlético de Santos, Thiago Heleno e Nicão. Mas agora, o Bragantino não vai ter de enfrentar nenhum deles. Desde a final da Sul-Americana em Montevideo, no Uruguai, em 20 de novembro do ano passado, bastante coisa mudou. Da trinca de ídolos rubro-negros, só o general Thiago Heleno segue no clube, mas fora de combate em recuperação após cirurgia no ombro. Quem segue no furacão sabe que o momento é de tentar se firmar no time titular ou estar sempre pronto para quando o chefe chamar. Não importa quem jogar, sempre a gente vai dar o nosso melhor. E isso é o professor que manda. Se eu entrar 5, 10, 15 minutos ou o próximo jogo eu não jogar, quando eu estiver jogando eu vou sempre dar meu máximo. Sei que todo mundo quer ser titular, mas a gente sempre procura evoluir com o nosso grupo. No furacão de 2022, o comando também é diferente. Felipão chegou para mudar o roteiro da temporada. Levou o time a 10 jogos de invencibilidade. O que a gente tem falado é que se nós formos um time equilibrado, as nossas chances melhoram ou crescem. Ao contrário do Bragantino, que só tem o Brasileirão pela frente até o fim do ano, o Atlético encara uma maratona com Copa do Brasil e Libertadores também no calendário. Por isso, priorizando o jogo com o Libertado Paraguai na terça-feira, a escalação amanhã será bem mudada. Todos sabem que a gente tem feito algumas escolhas. A escolha para o jogo do próximo sábado será um pouco diferente. Nós vamos ter um jogo de classificação com o Libertado na terça-feira. Devemos saber que os nossos jogadores, alguns, estão já numa fase muito difícil de recuperação física, então temos que ter um pouquinho mais de tempo. Em vantagem na Copa do Brasil. Com um olho nas oitavas da Libertadores e defendendo o terceiro lugar no Brasileirão, mesmo com um time alterado, é assim que o Furacão chega para reencontrar o Bragantino. Eles se dedicando como estão, acho que a gente ainda tem boas possibilidades em todos os campeonatos. Abner, 20 do segundo tempo. Gol então do Abner. Tá bom, estava até perto aqui para esperar a bomba que viria, mas tudo bem. A bomba é o seguinte, quer previsão rapidinho, hein? Rapidinho? Não, não, não. Não dá tempo. A gente quer saber se você está certo e se o Abner vai jogar. Então a gente vai acionar a Lara Mota de novo para falar justamente do time que vai enfrentar o Bragantino, né, Mauro? Exatamente. Está aqui a Lara Mota. O Felipão já tinha avisado que não vai com força total para esse jogo, até para poupar os jogadores, né, Lara? É de cabeça, né, Lara? Abner de cabeça. Tem quatro titulares. O ET está bem na fita porque o Abner é um deles, viu? Então o Atlético vai poupar mesmo, vai com o time alternativo, não é? 100% reserva. Tem quatro titulares. É o que a gente está apostando, pelo menos, para esse mistão aí do Atlético. Então já vamos direto para a tela, já vamos mostrar quem são os jogadores que podem entrar em campo contra o Bragantino. Goleiro Bento, Eric, Matheus Felipe, o Nip e o Abner aí, ET. Vamos ver se vai fazer o gol ou não. Ali no meio de campo, Hugo Moura, Matheus Fernandes e Vitor Bueno. E um ataque todo modificado com Vitor Roque, Léo Cittadini e Matheus Babi. O Vitor Roque, que inclusive o Atlético divulgou agora há pouquinho, que vai registrar o jogador, já registrou o jogador para a Libertadores. Então ele não estava na primeira fase, agora pode jogar, então pode aparecer aí. O Felipão está em love com ele, né? Está no momento o Vitor Roque, então vamos ver se ele aparece aí contra o Libertar na terça-feira. Mas está escaladíssimo, titular, aliás, está cotadíssimo para ser titular na partida contra o Bragantino na tarde deste sábado, lá na Arena da Baixada. Kelly, Mauro. Valeu, obrigado, Lara, pelas informações.